Um áudio do Neymar de novo? Ah, ele me pediu pra dançar, né? Mas é o Chris Guedes imitando. Porra, para de frescura e dançar logo, caralho. É o Chris, caralho. Conheço, porra. É o Chris Guedes, porra. Porra, é o Chris Guedes, cara. Coreografia Neymar. Mentira que ele vai dançar, mano. Mentira que ele vai dançar, mano. Tá assistindo pra ele? Tô vendo. Mentira que ele vai dançar, mano. Esse dia que ele fez essa puta ali aqui, eu tava trabalhando com certeza. Eu quase tive um filho. O cara que ele fez essa porra. Fiquei maluco. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Pera aí, cara. O Neymar começa a dançar, ele faz um assim antes, porra. Pô, ele é muito jogador. Tem jeito. Caralho, para, cara. Vocês ficam falando que... Esse dia foi muito engraçado. Mentira. Esse dia foi muito engraçado. Ah, cara, né? Amor. O que é isso, cara? 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 Os poucos, cara. Eu tava, porra, vendo as coisas, só a matéria do Neymar. O Neymar afirma que vai se aposentar da seleção, não vai na última Copa. O cara... Eu falei, pô, não é possível, mano. Aí, num ato intempestivo, o que eu fui fazer? Fui mandar mensagem pro Neymar. E aí, eu mandei a seguinte mensagem. Bom dia. Uma mensagem só. Bom dia. Se ano que vem for sua última Copa, eu me jogo da ponte Rio-Niterói. Abraço, te amo. Fui dormir. Quando eu acordei, ele respondeu. Ha, 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 ha. Vai ter tsunami no Brasil, então. Não faz aniversário no mesmo dia com meu paparagem. Os dois são gordos, os dois são fodas. E os dois comem a sua canagem. De forma nenhuma. Tão junto, irmão. Ô, que isso? Jamais. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado. De coragem. Ô, ei. Que isso, mano. Nada a ver. Tive um espasmo. Nada a ver. Nada a ver. Fui fofo, caralho. Eu fui idiota. Perdão. Não sou o tipo de influenciador digital que você quer procurar. Perdão. Pode dois meses de sub. Pra comemorar, comprei quatro mil seguidores arabes pro seu Instagram. Que isso, cara? Cara, com isso, cara. Não, meu, meu. Tipo assim, eu não sei o que aconteceu, cara. Teve um dia que eu ganhei muitos seguidores, moleque. Muitos seguidores aleatórios, assim. E aí... Te amo, gordola. Cara, o pior que eu acho... Ele comprou mesmo, cara. Ele comprou, cara. Ele comprou mesmo. Caralho, moleque. Você tá de brincadeira, cara? Que porra é essa, cara? O que você fez, cara? Faz essa merda, cara. Vai, tem que pôder, mano. Quem faz isso? É incrível como Neymar tá em todos os lances. Não, é porque é um... É um vídeo muito mal. É um vídeo muito mal. O Neymar tá em todos os lances. Não, não. Não, não. É um último instante, mas... Puta que pariu. Que idiota, mano. Que idiota, mano. Na moral. Ele tá feio da desgrava. Caga logo, menino. Calma. Eita, cagada do caralho. Tá disposto? Tá disposto, mas é assim. Que agora a corneta vai soar mais alto ainda na orelha desses vagabundos aí. Que agora a corneta vai soar... Vamos levantar, porque a gente tá na cadeira. É. Olha aí, olha aí, mano. Mais um pouquinho pra direita, mais um pouquinho pra direita. Isso, papai vai. Otávio, Otávio, informação grave aqui. Diga pra gente que só você viu, Guilherme Beltrão. Otávio Neto, eu acho que o meu encontro com os índios purinhos tá me deixando um pouco pra gente casa. Tô com cara sem cabeça aqui, ó. Otávio Neto. Otávio Neto. Otávio Neto sem cabeça. Otávio Neto. O cara só tem um bom, né? Otávio Neto. Os índios purinhos. Otávio Neto. Otávio Neto. Otávio Neto. Otávio Neto. É, ele descambou, né? Eu queria dizer que descambou. A verdade é essa. Ah, condicionador varion. Vamos, geladeira varion. Vamos, geladeira varion. Comprou arço, comprou chão, comprou chão. Que doente, cara. Que doente, meu avô tá entregue. Olha a merda. Ai, caralho. Que doente tinha 289 mil seguidores e já tem 330. O Instagram dele é kelvinhoeffler. Arroba kelvinhoeffler. É, não é que é kelvinho. É kelvinhoeffler, que é o nome dele. Que porra é essa? Oxe, né? Viva o skate! E, pô, eu vou ser honesto. Eu tô aqui parabenizando a minha concorrente. Ela é minha concorrente, né? A Mourante. Todo mundo que tá na Twitch concorre um com o outro. Ela se reinventou. Simplesmente. Ok. Que, pô, é essa? Uau. Que trabalho, hein, velho? Uau. Não sei o que dá. Gastar dinheiro com merda. Mourante. Oi, Cazé. Tá bem? E, pô, é essa, mano. Mai, tá bem? Só vim avisar que está... Tua ventania. Aqui, ó. Minha nossa senhora do céu, não é possível um negócio desse. Calma, calma, calma. Pelo amor de Deus. Segura, Diego Alves. Meu Deus do céu, gente. Vai quebrar essa porra, hein? Prova de eliminação de hoje é uma prova de criatividade. Se eu vou utilizar hoje, nunca foi usado numa só chefe. Nunca. Cê precisa de ver. Cê merece ser descoberto. Jacaré. Jacaré. É jacaré. Jacaré. Segundo ditado popular, Deus ajuda a quem menos se espera. Quem cedo madruga. Quem cedo madruga. Três. A quem reza muito. Deus ajuda quem cedo madruga. Quatro. A quem ajuda o próximo. Quem ajuda o próximo. Que isso, Guilherme? Não faz isso comigo, não. Quer ir nessa? Não. Não. Três. A quem reza muito. Não é possível. Que merda. Meu Deus. Não. Que isso, cara? Mais uma coisa é certa. O que ele consegue fazer impressiona qual... Meu Deus. Quase morri com a panela. Quase morri com a panela. Que isso, cara? Que doido, porra.